Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu tô aqui pra fazer a tag do 50% porque já passou metade do ano. Oi? Eu não ia fazer essa tag porque... Eu vou explicar melhor, mas eu não ia fazer. Mas aí eu vi que eu fiz em 2015 e 2016 e eu ia me sentir muito mal se eu não fizesse em 2017, sabe? O motivo é que eu li só nove livros até agora. E eu tava hashtag chateada comigo mesma, eu tava brava, eu tava... Só que aí eu parei pra pensar que eu tava indo contra tudo que eu estava tentando falar. Do tipo... Ler quando foi importante pra você, ler quando você tiver tempo, não ler por obrigação. E aí eu parei de ficar brava comigo e resolvi gravar logo a tag de uma vez. 1. O melhor livro que você leu até agora em 2017? O melhor livro que eu li, na verdade, é o Rei Lee, que é Harry Potter and the Philosopher's Stone, que é, na verdade, o primeiro livro. E foi muito amor reler Harry Potter, gente. Vocês não fazem ideia, mas tem resenha lá no blog e tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal também. 2. A melhor continuação que você leu até agora? Eu tive que escolher 11 Dois com Você, que é da Aline Santana. Ele é uma continuação não direta. Ele faz parte da mesma série, assim falando. Ou seja, é uma continuação. Que é da série Viajando com Rockstars. Então tem o primeiro, que é 7 dias com você, e agora tem 11 noites com você, que eu indico muito. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer ler muito? Eu escolhi Quando a Noite Cai, que é da Karina Risse, que eu quero ler muito. Inclusive, ele apareceu no thumb do último vídeo, porque eu tava usando o tapo do livro. Mas eu quero ler muito, inclusive. Eu vou ler essa semana, quando eu tiver tempo. Sem forçar, sem metas. É o livro que eu quero ler essa semana. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre? Eu não sei. De verdade. Eu tentei pensar em algum. E o que me veio na cabeça é que a Bianca Briones vai lançar o segundo semestre, que ela tá falando há muito tempo. Que ela tá aguardando há muito tempo. Então eu tô ansiosa pra esse, mas não sei nome. 5. O livro que mais decepcionou até agora? Eu tive que escolher Princesa de Papel. Porque eu fui com uma expectativa, gente, muito alta. E o tombo também foi muito alto. Porque... Uau! Tem resenha em vídeo, tem resenha em vídeo. Mas, assim... Eu esperava o melhor New Adult de 2017. E achei um livro com clichê que eu não gostei muito. Ele é muito bem escrito, mas a história me irritou ao extremo. Eu detestei o personagem principal. Eu queria matar a família dele. Então eu acho que isso não é bom, né? 6. O livro que mais te surpreendeu até agora? E eu escolhi o que resta de mim, que é da Thais M. de Lima. Eu li pelo Kindle. Eu fui parceira dela com esse livro. E eu gostei demais. Foi um livro que me fez ter vontade de ler. Num momento que eu tava com muito pouco tempo. Muita pouca vontade. Foi um livro que me fez ter vontade. E eu gostei muito. Também tem resenha em vídeo e inscrita. E inscrita. 7. Novo autor favorito? Ainda não tem nenhum. Porque eu basicamente li pessoas que eu conhecia já. E os que eu li de novidade, nenhum virou tipo Nossa, eu vou ler até sua lista de compras do supermercado. Eu vou juntar o 8 com o 9 porque a resposta vai ser a mesma. O 8 é sua quedinha nova. Tipo, seu crush novo. E o 9 é o seu personagem queridinho novo. Eu vou juntar, sabe? Em tudo e transformar no Zane de Onze Noites com Você. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Nenhum. Eu ainda não chorei com um livro. Tipo assim... Acho que eu tô quebrada. 11. Um livro que te fez feliz nesse primeiro semestre. E eu escolhi todos que eu já reli do Harry até agora. Porque, gente... Sério. É uma sensação de quentinho no coração tão gostosa. Sabe? 12. Melhor adaptação cinematográfica de algum filme e livro. Livro que virou filme. Assim... Eu ainda não vi nenhuma de algum livro que eu tivesse lido. Esse ano. Que eu me lembro, pelo menos. Mas eu sei que vai lançar no cinema. Ou já lançou tudo e todas as coisas. Que eu quero muito ver. Gostei muito do livro. Então... Não sei. Mas eu ainda não vi. Então... Qual a sua resenha favorita desse primeiro semestre? De escritas em um vídeo. Eu sempre prefiro as minhas escritas. Vídeo eu prefiro fazer tag. Eu prefiro fazer desafio. Eu faço resenha. Obviamente. Mas eu prefiro escrever uma resenha do que gravar uma resenha. Eu acho que eu consigo pôr melhor o que eu achei do livro quando eu tô escrevendo. Então... Qualquer resenha escrita, gente, é a que eu gostei mais. Com certeza. O livro mais bonito que você ganhou nesse primeiro semestre? Definitivamente, Quando a Noite Cai. Vem da minha mãe de aniversário. E, gente, que capa mais amorzinho. E vem com o negócio de tampar o ninho. Que eu uso de verdade. Não foi só pra achar uma capa bonitinha pro vídeo anterior. Eu uso realmente. Nas minhas naninhas à tarde. Porque meu quarto é muito claro. E, por último, qual livro você tem que ler até o final do ano? Nenhum. Sem metas. Parei com a palhaçada. Toda vez eu falo que eu não vou fazer metas. Que eu não funciono com metas. Aí eu tiro uma meta do poeiro. E fico brava comigo mesma. E aí dá uma... Treta. Então, eu aprendi. Demorou, mas eu aprendi. Oficialmente, sem metas. Eu vim falando isso há três anos. E agora eu vou levar a sério. Sem metas. E é isso! Provavelmente o pior vídeo de 50% literário. Que você já viu na sua vida. Mas eu precisava gravar pra continuar com essa coisa de 15, 16, 17. Ano que vem também tem mais, sabe? Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo. Clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, é só vir deste lado e clicar em inscrever-se. Porque assim você vê tudo. Hoje todo mundo. Muita tecnologia. Eu espero que vocês entendam. Entendeu? Que não teve uma variedade grande de livros aqui. Por conta disso. Mas assim, a gente tá tentando. A gente tá indo pra frente. Sem metas. Sem cobrança. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo, domingo que vem. E tchau!